Red Dead Redemption 2 foi lançado e o jogo está sensacional para algumas pessoas e meio ruim para algumas outras. Isso é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo vamos falar de uma polêmica que rolou esses tempos atrás envolvendo um youtuber, o tal do Chihaku. Já ficou sabendo dessa? Como um bom open world, cheio de possibilidades, cheio de coisas para fazer, te dando liberdade para você tomar atitudes que você quiser, algumas pessoas têm atitudes não tão legais. Isso é normal, afinal de contas quem nunca pegou GTA, entrou num carro e saiu atropelando prostituta na calçada. Quando eu era mais novo, eu entrava nos fliperamas, nos lugares que tinha os videogames para a galera jogar, é basicamente só isso que a galera fazia. Colocava umas cheats ali, caiu um avião do céu, atropelava prostituta, matava policial, enfim. A galera às vezes gosta da zoeira dentro dos jogos, mesmo que o jogo não seja feito para isso, como é o caso do Red Dead Redemption. Mas, há um tempo atrás, acho que umas duas semanas atrás, ficou muito popular no Facebook uma notícia de que um youtuber estava batendo e matando feministas no jogo. Os títulos são sempre chamativos, né? Mais sensacionalistas para chamar a atenção das pessoas e elas clicarem. Mas, de fato, era isso mais ou menos que o cara estava fazendo. Era isso sim. Mais ou menos não, era isso. Em alguma cidade do jogo, que eu não sei qual é, porque eu não cheguei lá ainda, tem algumas mulheres, ou uma mulher, não sei, que está protestando por seus direitos. Para vocês que não sabem, o Red Dead Redemption se passou numa época onde as mulheres não tinham direito nem de falar direito. Elas não tinham direito de votar, não tinham direito de servir no exército. Direitos civis eram quase nulos para as mulheres. Então, era muito comum, nessa época, essa luta do feminismo. E não estou dizendo feminismo que existe hoje em dia, que é muito distorcido, muitas vezes. Eu digo que as mulheres lutavam pelos seus direitos iguais aos dos homens. E elas queriam votar, elas queriam poder servir ao exército, queriam poder, enfim, ser donas das próprias vidas. E tem essa NPC que está lá, gritando, esbravejando na rua e não sei o quê, e com certos discursos de ódio contra os homens também. Então, chega esse youtuber chamado Shihaku, o canal dele é Shihaku Game, que se baseia basicamente em gameplays não comentados. Ele grava e posta. Cara, é o playground de criadores de conteúdo. Quando você precisa de um footage de algum jogo, você vai lá no canal do cara, baixa e larga lá no teu vídeo e pronto, você tem uma imagem de fundo. Só que esse cara começou a fazer clipes curtos de Red Dead Redemption, tipo de dois minutos, assim, sobre coisas específicas do jogo. Até o dia em que ele fez um vídeo batendo na mulher feminista lá naquela cidade. Confesso pra vocês que eu não fiquei vendo os vídeos, eu não fui atrás de conhecer exatamente todos os vídeos que ele estava fazendo, mas aparentemente nesse vídeo ele bate na mulher, ele espanca ela, amarra ela, joga viva pra crocodilos comerem, e esse tipo de coisa. Parece que amarra ela e coloca no trilho do trem também, uma parada assim. O título diz, Batendo em Feminista Chata. Com esse vídeo se tornando popular, muito popular, virando notícia e tal, o que aconteceu? Ele começou a produzir conteúdos em torno desse estilo, pra conseguir mais visualização, mais atenção do público. Então ele começou a fazer vídeos como pegar aquela feminista, e jogar pros porcos comerem, fazer vídeos relacionados a membros da Ku Klux Klan que tem no jogo. E aí chegou um ponto em que o YouTube excluiu o canal dele. Aí começou a polêmica, porque ele começou a se defender dizendo que o YouTube estava censurando ele, que ele só estava fazendo uma brincadeira de alguma coisa que é possível fazer dentro do jogo. E se dá pra fazer dentro do jogo, por que que tá errado? Ele só estava brincando. E muita gente apoiou ele, assim como muita gente não apoiou. O que é o meu caso, porque eu acho que estava certo. Um dia depois, ou dois dias depois, o YouTube devolveu o canal dele pra ele. E o primeiro vídeo que ele postou foi batendo num chinês na rua. Isso tudo dentro do jogo, né? E esses são os títulos que ele coloca. Coloca uma thumbnail com corpos destroçados, dizendo que teve uma explosão no lugar, com gente encerrando o braço, com... enfim. Se você entrar no feed dos vídeos deles, você vê que os vídeos não são... como é que eu posso dizer lá... mais bem intencionados do mundo. Você percebe que os títulos e thumbnails estão ali pra causar impacto. Tanto na polêmica, quanto no choque visual. Então você percebe que ele tá fazendo aquilo simplesmente porque chama a atenção das pessoas. Porém, eu acho muito errado o YouTube ter devolvido o canal dele. Porque, querendo ou não, ele infringiu várias regras da comunidade ali. Como, por exemplo, a thumbnail de pessoas mutiladas. É proibido. Pelas diretrizes do YouTube, é proibido você usar esse tipo de imagem em thumbnail. Não importa se é de um jogo. Pra quem olha de longe, não sabe. Tá ligado? E, querendo ou não, a gente tende muito a pensar que o YouTube é um local onde a gente possa postar a nossa arte. Fazer o que a gente gosta e postar aqui. Mas, tem que lembrar que o YouTube é uma empresa privada. Que o interessante pra ele é que a gente gere dinheiro pra plataforma. E que essa empresa privada tenha suas regras. E, como qualquer empresa com seus funcionários, se o funcionário não segue as regras da empresa, ele é demitido. O lance de não falar palavrão, de não fazer conteúdo que causa impacto, etc. Isso não são regras. Isso são diretrizes indicativas. Se você quer gerar anúncios no seu canal, se você quer... Enfim, o ideal é fazer dessa forma family friendly, né? Só que, existem outras regras que impedem que você poste conteúdo explícito. Como pornografia, como violência gráfica, né? E são coisas que ele tava fazendo. Assim como incitando o ódio. Porque, assim, eu sou um homem de 30 anos. Eu vejo aquilo. Eu sei diferenciar que aquilo é um videogame. Que é um cara causando. Eu consigo enxergar através dessa cortina. Vendo que é só um cara querendo ganhar visualização e causando no jogo. Só que vocês já pararam pra pensar o quanto a gente esse cara alcança. Que você que é um pouco mais velho, que talvez tenha filho e tal. Que o teu filho, tipo, de 6, 7 anos de idade, pode estar tendo acesso a esse conteúdo. Porque é conteúdo de videogame, cara. É pior ainda por ser um conteúdo de videogame. Porque a gente sabe que é um conteúdo direcionado pra todo mundo, sabe? A gente que é mais velho gosta. Assim como a criancinha também vai gostar muito. E eles vão procurar sobre isso. E com toda essa febre de Red Dead Redemption e tal. Às vezes eles podem muito bem cair num vídeo onde o cara tá jogando a feminista viva pros crocodilos comerem. E aí que eu acho que tá o maior perigo e o maior erro desse youtuber em ficar postando esses vídeos. E, cara, tentar fazer fama em cima de ódio, em cima de assassinato, em cima... Cara, é errado em tantos níveis pra mim, velho. E eu fico pensando nessa criança de 6, 7 anos, que pode... Sem você perceber, ele pode estar inscrito num canal de videogame que tá fazendo isso. E ele assiste um vídeo ali, acha engraçado. Assiste outro vídeo, acha engraçado. Assiste outro vídeo, acha engraçado. Quando ele tiver a minha idade, ele vai achar engraçado um crocodilo sendo alimentado com uma pessoa. Porque é um videogame, é um videogame, mas a pessoa tem o convívio tão grande com aquilo que acaba se tornando uma coisa um pouco menos atípica. E de atípico vai se tornando comum. E de comum vai continuar sendo engraçado, mesmo que aconteça na realidade. Então esse tipo de coisa pode acabar sendo prejudicial pra cabeça de quem tá se formando, né? E pra uma questão cultural, social mesmo, é muito perigoso manter esse tipo de coisa. É por isso que tem essas diretrizes. Porque você incitar ódio, fazer discurso de ódio, e sim, bater numa NPC feminista na rua só porque ela tá lutando pelos seus direitos, é sim incitar ódio, mesmo que seja num videogame. Não é todo mundo que sabe diferenciar. E mesmo que saiba, às vezes, inconscientemente a gente gera um link com a realidade. Então, cara, a minha opinião é que o canal dele não devia estar existindo. E que pelo menos ele tivesse sido avisado, ter sido ordenado a deletar aqueles vídeos e parar de fazer conteúdo daquele tipo. Mas ainda tá acontecendo, ele ainda tá fazendo. E tá crescendo muito, tá ganhando muita visualização. E infelizmente é assim que as coisas funcionam, né? O cara que faz bem, o cara que faz certo, não é o cara que recebe o retorno do grande público. Como é que eu posso dizer isso? Life is a bitch. Bom, gente, o que vocês acham dessa história toda? É complicado, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Seja muito bem-vindo. Beijo na bunda de todos vocês. Eu fui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.